Música Durante sessão realizada no plenário da Assembleia Legislativa, os 40 estudantes do ensino médio que participaram da 29ª edição do programa Parlamento Jovem Catarinense, apresentaram e defenderam 10 projetos de lei. Um deles prevê a implantação de bueiros inteligentes e ecológicos nos municípios de Santa Catarina. Nossa ideia é que todos os bueiros aqui de Santa Catarina possuam uma caixa coletora que possa filtrar a matéria orgânica que acaba se acumulando nos nossos bueiros, porque os bueiros aqui de Santa Catarina são arcaicos, porque eles acabam entupindo por causa do acúmulo de lixo ou qualquer tipo de matéria orgânica. E a gente viu muita importância nesse projeto, que já foi um projeto aprovado no município de São José, que fica aqui na região da Grande Florianópolis, e a gente quer que isso vire uma lei estadual, não só uma lei municipal, porque isso tem ajudado muito o município de São José, lá não ocorrem mais enchentes. Outra proposta apresentada busca proibir o uso de narguile e de cigarros eletrônicos em espaços públicos fechados e em parques e praças de lazer no estado. Existe muita preocupação, não só na escola, na cidade toda, onde a gente vai, em qualquer local já tem, né? E está sendo muito utilizado, agora está uma febre, né? E isso é bem preocupante, na verdade, pra sociedade, porque traz várias doenças. Os estudantes também apresentaram um projeto de lei para instituir uma política estadual de captação e condução de água da chuva por cisternas nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. Essa captação vai ser feita através das calhas de chuva e aí, descendo para as cisternas, vai ser armazenada e conduzida aos banheiros para descarga, limpeza de calçadas, jardins, entre outros. É algo sustentável e também traria uma boa rentabilidade ao estado. Desde que o Parlamento Jovem foi criado, há mais de uma década, 43 projetos apresentados pelos estudantes do programa já foram transformados em lei. A expectativa é que esse número aumente. Eles passaram, foram visitar vários gabinetes dos deputados e deputadas, já entregaram as suas ideias para os deputados, que podem, tendo interesse em assumir a proposição, fazer o protocolar e fazer o trâmite, o processo legislativo dentro da casa até, sendo aprovado nas comissões, ser sancionado pelo governador e ser transformado em lei assim. Promovido pela Assembleia Legislativa e coordenado pela Escola do Legislativo, o programa Parlamento Jovem Catarinense busca estimular a participação política da juventude. Durante uma semana, jovens de escolas de diferentes regiões de Santa Catarina têm a oportunidade de vivenciar o dia a dia de um deputado, conhecendo o Parlamento, debatendo propostas e participando de votações. Para os estudantes que participaram da 29ª edição, a experiência foi marcante. É uma experiência indescritível para quem está fora, é algo assim que é uma evolução pessoal muito grande e também é algo que a gente sai daqui com um pensamento, com uma linha diferente do que a gente entrou. Que a visão da política, a gente tem uma visão de fora, mas quando a gente começa a participar e entender as funções públicas, muda muito. Descrevo como uma experiência incrível, sabe? O lado da política é totalmente diferente do que eu imaginava, do que eu pensava antes. A pessoa que eu entrei aqui segunda-feira, hoje, quinta-feira, você é uma pessoa totalmente diferente, sabe? Em questão de opiniões, da minha opinião na política. Eu queria entender mais sobre o processo legislativo, foi muito interessante, sabe? Até aqui essa semana, conhecendo os deputados, falei com deputados, deputadas também, muito interessante. Quando eu vim para cá, eu pude conhecer o que realmente é política, eu pude repensar meus objetivos, eu pude repensar, me repensar, repensar o que eu sou. Eu sou política, nós somos políticos, todos somos políticos, a partir do momento que nascemos, porque tudo é política. É uma alegria muito grande ver que esses jovens que chegaram, que essa semana saem daqui transformados, entendendo a importância da política, entendendo a importância da participação, entendendo a importância de conhecer para poder participar. Ninguém gosta do que não conhece, então é mais fácil julgar aquilo que a gente não conhece. Então, saber que a escola do Legislativo, através daqui da Assembleia Legislativa, promove uma transformação como essa, ouvindo depoimentos desses adolescentes, falando sobre o que aprenderam aqui, que saem daqui querendo participar, gostando de política, faz com que a gente se sinta com aquela sensação de dever cumprido, trabalhando, buscando aproximação da sociedade com o Legislativo, buscando fazer com que os jovens se interessem pela política, façam a sua parte participando, e aí sim transformando aquilo que entendem que deve melhorar.